Bom dia meus amores, hoje nós vamos aprender a fazer salpicão, tá bom? Vou trazer a caminhada mais pra cá pra me passar os produtos. Aqui temos um peito de frango cozido, já desfiadinho. Aqui temos quatro cenouras raladas, duas maçãs cortadas em cubinhos, uma latra de milho verde, 150 de uva passas da preta, aqui batata palha, salsão picadinho, um talo de salsão, viu gente, que eu tô usando. Aí aqui uma caixinha de creme de leite, seis colheres de maionese, sal a gosto e coentro. Eu vou usar coentro, mas vocês podem usar a salsinha, tá bom gente? Agora vamos colocar aqui numa bacia. Vamos colocar aqui dentro da bacia o... Deixa eu pegar a espátula. Vamos colocar o peito desfiado. Se você não quiser colocar... Ai, parece que eu quero aqui. Se você não quiser colocar a uva passas, tem que ter muita gente que não gosta, né? Você não coloca, tá ótimo? Aí vamos colocar a cenoura, quatro cenouras raladas, tá bom? Eu ralei naquele grosso. Aí sempre misturando bem. Então, misturadinha. A maçã, eu coloquei uma banda de limão, de molho, pra não ficar escura. A maçã. Deixa eu passar mais pra cá, pra vocês verem melhor. Aí vamos colocar o milho. Deixa eu só dar uma pauzinha aqui. Aí eu comprei um saco de batata falha de 200 gramas. Aí eu coloquei aqui um pouco e deixei a outra metade, menos de uma metade, gente. Deixa eu... Ó, deixei mesmo só desse tanto assim, pra mim colocar por cima depois, tá ótimo? E eu acho que eu não vou nem misturar... Perdão, gente. Eu acho que eu não vou nem misturar a batata falha agora, porque eu vou deixar pra misturar quando eu tiver perto de servir, pra ela não ficar seca, né? Tem que ficar crocante. Aí vamos colocar a uva passas. E o salsão. Sempre misturando bem, né? Aí agora vamos colocar a maionese. E vamos colocar o creme de leite aqui, já pra dar uma misturadinha bem, né? E misturando sempre bem. Uma boa misturada. E já colocar o sal, né? Vamos colocar o sal também, tá? Sal a gosto. Você vai provando, né? E se precisar de mais sal, aí você acrescenta. Mas creio que já está bom. Eu comprei um peito noce e cozinhei, viu? Ó, só com o peito dessa quantidade, quando for fazer pra mais gente, aí acrescenta mais coisas, né? Vou dar uma provadinha pra ver se tá bom de sal. Não tem segredo, né? Cozinhar o peito. Compre os ingredientes já certinho, anota numa listinha, né, gente? Pra que facilita a minha... Assim, a minha receita, quando eu vou fazer minhas receitas, a gente sabe como é que eu faço. Eu já coloco os ingredientes todos em ordem. Pra não ter erro, eu já coloco tudo. Já organizo aqui em cima da pia, né? Em cima da minha pedra. E agora pronto. Tá bem misturadinho. Agora vamos colocar o coentro. O coentro tá... Eu congelo, né? Aí agora vamos... Ficar mais uma misturadinha. E pronto. Já tá pronto. Aí agora eu só coloco um recipiente. Vamos ver se tá bom de sal. De bom de tudo, né? Só que aqui veio só... Um pouco de ingrediente. Você pode colocar azeitonas, viu, gente? Pode colocar azeitonas, ervilhas. Só que eu não vou colocar... Só vou colocar esses ingredientes aqui mesmo. Tá ótimo? Tá precisando de um pouquinho mais de sal. Vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Deixa eu pegar mais um pouco de sal. Aí eu já acrescentei só um pouquinho de sal. E tem mais. Olha só. Eu vou finalizar aqui a receita. E vou mandar beijinho pra algumas pessoas que eu anotei o nome. E vou colocar... Não vou misturar a batata palha. Mas a batata palha você mistura igual os outros ingredientes. E quando você for servir, você coloca a outra parte por cima pra decorar. Tá bom? Se você preferir. Então eu não vou colocar agora porque eu tô fazendo um almoço aqui. E só vou colocar quando as visitas chegarem que eu for servir na mesa. Tá bom, meus amores? Então é isso. Olha só. Tá vendo? Então deixa eu colocar no... Não vou colocar no recipiente. Ela tá aqui mesmo. Porque depois eu vou misturar a batata, né? Então, gente. Eu vou mandar beijinho aqui pra Conceição Dias. Vou mandar um beijinho pra Conceição Dias. Pra Jusília Ferreira, pra Jusília Ferreira, Natácia Nascimento, e pra Joiciane, minha filha, Marciane, pra minha amiga, pra Carla, e pras minhas cunhadas, pra todas as minhas sobrinhas, pra Efran Rodrigues. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha do salpicão. E tenham um bom final de semana. Fique com Deus. Fique com Deus. Não esqueça de dar seu joinha. Fique com Deus. Um beijão no coração de todos. E até o próximo vídeo. Não esqueça de dar seu joinha. Beijão e fique com Deus. Tchau.